A cidade de São Sebastião, a 197 km de São Paulo, uma das mais afetadas pelos desastres das chuvas no último final de semana, tem até o momento 40 pessoas desaparecidas, de acordo com o governador Tarcísio de Freitas. A atualização no número de desaparecidos foi feita pelo governador em entrevista ao Bom Dia São Paulo nesta segunda-feira. No último levantamento de domingo, a soma era de 36 pessoas mortas, sendo 35 em São Sebastião e 1 em Ubatuba. Segundo o governador, os feridos foram encaminhados para o hospital de Caraguatatuba. Foi montado um esquema para atendimento, também em São José dos Campos e no Hospital das Clínicas de São Paulo, caso seja necessário. O jornalista Roberto Kowalik, da Globo, neste último domingo, chegou a mostrar o estado em que se encontrava a casa onde estava hospedado com a família, no litoral de São Paulo. O jornalista mostrou imagens da cidade completamente inundada e filmou a sala do local onde estava. Quem também estava no litoral norte é a filha da cantora Fafá de Belém, Mariana Belém, que detalhou por vídeos, momentos tensos que viveu durante a forte chuva. Mariana, que estava hospedada em um hotel de luxo, mostrou o quarto completamente inundado. Os itens pessoais estavam flutuando e alguns móveis estavam praticamente submersos. Ela também mostrou a situação dos carros ao redor, que segundo ela, deram perda total. Se inscreve no canal e deixa like para mais atualizações.